Tudo que move é sagrado e remove as montanhas Com todo cuidado, meu amor Enquanto a chama der, todo dia te ver passar Tudo viver ao teu lado Com o arco da promessa Do aso pintado pra durar Cabelha fazendo merro Para o tempo que não voou A estrela caiu do céu O pedido que se pensou O destino que se cumpriu De sentir seu calor e ser todo Todo dia é de viver Para ser o que for e ser tudo Sim, todo amor é sagrado E o fruto do trabalho é mais que sagrado Meu amor A massa que faz o pão Vai à luz do teu suor Lembra que o sono é sagrado E alimenta de horizontes O tempo acordado de viver No inverno te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer Primavera poder gostar No estil me derreter Pra na chuva dançar e andar junto O destino que se cumpriu O destino que se cumpriu De sentir seu calor e ser todo Sim, todo amor é sagrado E o fruto do trabalho é mais que sagrado Meu amor O destino que se cumpriu